Ela tá fazendo charme aqui Tá fazendo charme Galera, é o seguinte, eu tô aqui com a mandinha Que tem 5 anos, na verdade eu vim pra fotografar a Manaya Mostra a Manaya, olha lá Trouxe essa raridade aqui Cara, que é uma menina que tem 5 Olha que linda Tem 5 anos Quer ser o que? Quer ser modelo? O que que você quer ser quando quer ser? Ai meu pai Tá Quer você ser modelo? Ela é Tebardo Tebardo Ela é Tebardo Vocês vão ver agora como que ela fotografa Não preciso falar nada Ela é o modelo mais fácil que eu fotografei na vida O detalhe É que ela tá com as roupas da Manaya Não tá nem com roupa de criança Tá com roupa de adulto Agora vai virar só o rosto pra mim Oh Que isso, que lindo Passa um risco pra mim agora Corizão, isso Cadê a cara de princesa agora? Agora você é uma princesa agora Não sei Onde tem um Tigger ali? Não Tigger Onde tem um Tigger? A laventura do Tipe Onde tem a princesa do Tipe? Onde tem a princesa do Tipe? Olha uma Toreira Cadê o touro? Cadê o touro? Bom galera, então é isso, esse vídeo serviu basicamente pra quê? Basicamente pra mostrar como uma menina de 5 anos pode modelar melhor que eu e você juntos É isso, então se ela consegue, você consegue, eu consigo Ela não tem experiência nenhuma, ela só é desinibida, ela gosta de fotografar, ela gosta disso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que terá servido de alguma forma pra você ir lá, botar a cara e perder a vergonha de fazer tudo Ah meu, que isso? Deixa um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Aproveita pra compartilhar esse vídeo aí com seu amigo, pra dar aquela motivação também pra ele Dá um like, 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 like E é isso, pode pagar nóis? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.